Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos, porque a meta agora é bater 700 mil inscritos, beleza? Também lembrando que eu tô fazendo lives de Fortnite e diversos jogos lá na StreamCraft, então tá aí na descrição do vídeo o link pra você acessar e me seguir lá na StreamCraft e acompanhar todas as lives, beleza? Lá tá os horários, tudo certinho, vou começar a focar lá, fazer bastante live pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal, vamos fazer um desafio, é aí, eu te dou 3 segundos pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar pros seus amigos, beleza? Então vai, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta hashtag dinossauro, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ai, pessoal, caraca, velho, meus amigos, eles sumiram, não é mesmo, homem do mato? Ah, verdade, nunca mais eu vi eles, onde eles estão? Ai, não sei, eles devem estar com alguma das meninas e tudo mais aí, passeando, sei lá, o notebook deve ter dado algum passeio pra eles fazerem, não deve ter dado? Ai, eu nunca saio aqui da casa, não vi o notebook falar nenhum passeio pra eles não, cara. Ai, que estranho, então, eles devem estar, sei lá, lá no negocinho da praia aqui, ó. Ai, que divertido, tudo bem? Ah, oi, tudo bem, vem cá. Mas onde você vai? Nossa, que estranho. Não, eu tô procurando meus amigos, eles sumiram, eu pensei que eles estavam com as meninas aí em algum lugar da praia, mas elas todas estão aí. Eu sei onde eles estão. Aonde? Eles foram lá naquele castelo que vocês estão construindo, eles me chamaram pra ir, mas eu falei, ah, não, tô cansada. Ah, tá, entendi, ah, então eles devem estar lá no castelinho, depois eu vou dar uma volta lá. Mas e aí, o que você tá fazendo? Ai, nada, tá muito entediante essa praia, eu acho que a gente podia ir dar uma nadadinha ou fazer outra coisa. É, verdade. Eu tava pensando, sabe, em fazer, sabe o que aqui? Um celeiro pra cavalo. Top, nossa, que top, bora. Que aí todos os cavalos teriam onde ficar, sabe? E aquele cavalinho lá que nasceu? Então, eu vi ele ontem, olha lá, ele cresceu, ele tá no tamanho da mãe dele já. Ah, que bonitinho, eu vou pular lá pra ver ele. E eu tava pensando em fazer um celeiro pra todos eles, pra eles ficarem protegidos da chuva, de tudo, pros porcos, ovelha aqui também, pra eles não ficarem assim, postos na chuva, sabe? Sei, e tá muito sol também, tadinhos. É, muito sol. Tem que fazer perto do rio pra eles poderem nadar. Com tudo isso, eu não sei se a produção, eles dão material pra gente fazer ou se a gente tem que pegar. Eu vou ligar pra eles, pera aí. Eu acredito que a gente vai ter que pegar todos esses materiais aqui, né? Vai ter que pegar... Eu vou ligar pra eles, pera aí. Tá, enquanto ela liga lá, eu já vou começar a fazer os machados aqui, porque eu tenho quase certeza que eles não vão dar material. Porque a gente tá sobrevivendo aqui nessa ilha, né? A gente tá sobrevivendo aqui na ilha, então eu acredito que eles não vão dar nada, né? Ela deve tá ligando lá pra eles. Ok, vamos lá. Vamos fazer aqui. Pronto, fazer uma craft tablezinha. Voltando às origens que a gente tava lá naquela ilha, lembra? Olha, Vidote, eles falaram assim que eles dão coisas tipo assim, que a gente não vai encontrar aqui. Tipo, ferro, que é mais difícil, essas coisas. Ah, sim. É, ferro a gente encontra aqui também, né? Então eu acho que eles não dão também, não. Só coisas mais difíceis. Se a gente quiser um diamante, essas coisas... É, mas diamante aqui também tem, então. Eu acho que não tem necessidade de eles dão, né? Eu acredito que eles não dão também, não. Então, mas só coisas assim, diferentes. Agora coisas, tipo assim, laço. Você sabe fazer laço? É, tem uns ali que eu acho que dá pra usar. É, assim, só coisas essenciais. O resto a gente tem que fazer todos nós mesmos sozinhos. Tá, beleza. Então eu já tô catando umas pedras aqui já, pra gente já começar a fazer uns machados pra começar a catar essas madeiras aí. Pra gente começar a botar em ação o nosso plano do nosso celeiro para os cavalinhos, né, pessoal? Eu já vou fazer uns 4, 5 machados já, pra não ter problema depois ter que ficar refazendo, porque quebra e tudo mais, aí fica meio ruim, né, gente? Mas vamos lá. Aí, pronto. Ok, coloquei. Pronto, gente. Agora sim, pessoal. Agora sim. Agora sim mesmo, cara. Vamos catar mais uma madeirinha aqui. E pronto. Agora vai dar pra gente fazer bastante machado, eu acredito, né? Vamos colocar aqui. Aí, beleza. Ó. Calma aí. Vamos separar aqui. Pronto. E a gente separa aqui também. Olha. Nossa, é verdade. Olha que eu encontrei aqui, ó. Que tuquinho, que tuquinho. Outro cavalinho? Olha o neném. Nossa, a gente vai ter que fazer muito rápido. Toma, tem machados aqui pra você. Eu fiquei com 4 e tem 2 ali que eu te dei. Pra pegar madeira? É, a gente vai pegar bastante madeira pra gente fazer o celeirão deles aí. Tá. Vai ser bem bacana, cara. Vai ser muito, 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 muito bacana. Mas lembrando que as árvores a gente tem que tirar todas, todas as madeiras, tá bom? Não pode tirar só um pouco. Porque senão depois ela fica... É, fica difícil, sabe? Fica feia. Pode deixar, então. Tá. Vou fazer aqui um baú pra gente guardar todas as coisas na nossa construção. Vou fazer até a 2 aqui porque vai ficar bastante coisa. Aí. A nossa construção para o celeirinho dos cavalos já está quase pronto. Tá começando, né? Lembrando que a gente não pode tirar muita, 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 muita madeira. É, mas se bem que tem bastante aqui, né? É. Mas, ó. A gente tem que pegar só um pouquinho de madeira porque tem que tomar cuidado por causa do desmatamento. É, sim, sim, sim. Senão fica muito quente. É, mas tem muita árvore aqui. Acho que tirar umas 4 ou 5 aqui não faz muita diferença. Verdade. Você tem razão. Nossa, a vida hoje tá trabalhando essas tuas roupas aí. Tá muito velha já. Você usa ela. Só você nunca troca de roupa. É, porque eu só trouxe umas 4 trocas de roupa dessas aqui, né? Eu vou lá no mar, lavo elas e... Você lava a roupa no mar? Por isso que eu tô toda velha? Eu tenho que lavar com água doce, não água salgada do mar. Ah, mas como que eu vou lavar? Não tem máquina aí? Tem que lavar no chuveiro, então. É, verdade. Lavar no chuveiro, verdade. Olha, você tinha que usar umas roupas igual as minhas, olha só. De marca, olha só a minha. Da Adidas, olha só. Ah, mas eu não tenho roupa de marca? Como que eu vou usar? Essa blusa minha aqui, ela é um corta-vento exclusivo, feito exclusivamente para mim. Nossa, então você era rica, então. Eu não tinha condição de comprar essas coisas. Eu não era, não. Eu continuo sendo. A minha calça, tá vendo? Olha. Ela é uma calça stylish. Ela é toda rasgada e ela é uma calça feita exclusivamente para sob medida no meu corpo. Tá, entendi. É, eu tenho só essa roupa mesmo. E aí eu liguei para uns contatinhos que eu tenho aí. Em algumas lojas muito famosas, eu não vou contar, você vai ter que adivinhar. E eu mandei fazer umas roupas para você. Mas daqui da praia? É, ué. E eles enviaram aí através de um balão que caiu aqui. Ah, o que que tem? E aí eu vou te dar duas trocas de roupas e você vai escolher. Tá, tudo bem. Qual que você vai gostar? Tá, um. Primeiro experimenta esse. Tá, eu vou lá no banheiro trocar, então. Tá, vai lá. Eu vou te esperar dentro de casa. Vamos ver, né, pessoal. Essa tal roupa aí que ela falou, né, que é bonita e tudo mais. Vamos ver aí se é bonita mesmo, se vai servir em mim também, né. A gente tem que estar aí olhando. E agora? O que que a gente... Ah, tem aqui o botão. Pronto. Tentaram me prender para fora, né? Mas beleza. A gente fecha aqui. Fecha aqui, por fazer favor. Aí, obrigado. Aqui, gente, vamos lá. Vamos colocar a primeira roupa e vamos lá. Vai, Vidote, eu quero ver. Tô muito ansiosa. Vai, 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 vai. É, pessoal, eu coloquei e olha, é bem bonita mesmo, cara. Eu gostei dessa roupa aqui. Achei bem estilosa, assim, bonita. E olha só. Nossa, arrasou. Nossa, ficou show, Vidote. Nossa, que blusa bonita. Roupa bonita que a gente deu. Nossa, essa menina aí toda fazendo graça pro Vidote. Nossa, Vidote, eu não acredito que você tá usando roupa que a menina te deu. Você não era desses. Agora você tá fazendo isso, cara? Ai, me deixa em paz. Cadê a outra? Ih, nossa, Vidote. A gente tá com inveja porque você tem roupa nova de marca e elas não, né? É, também tô achando. Mas que marca que é essa aqui? É Gucci, cara. Como assim você não conhece? Ah, eu não conhecia, mas achei bem estilosa também, bem bonita. É linda, 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 linda. Cadê a outra pra mim experimentar? Toma, agora você experimenta essa. Vamos ver se você vai adivinhar qual é essa. Tá, fecha a porta aqui pra mim. Fecha, peraí. Aê, obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos agora experimentar a nossa próxima roupa e vamos ver se ela é mais bonita do que essa aqui, ó. O que vocês acharam? Eu gostei bastante dessa blusa. Agora a gente vai experimentar outra e vocês vão votar qual que ficou mais bonita. Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar a outra roupa e pronto. Olha, mano, é o seguinte. Gente, se você acha que você vai comprar o Vidote com roupa, você tá totalmente enganada, viu? Porque aqui o Vidote funciona só com armadilhas de beijos. Ah, gente, ó. Ele já falou pra mim que ele já tá exausto de vocês fazerem isso com ele, viu? Então eu acho que roupa, ele vai se sentir muito mais feliz e muito mais bonito. Ele vai se libertar de vocês desse jeito. É, olha só. Essa aqui é a outra. Nossa, a Vidote ficou muito gato, cara. Nossa, até a nossa cor de roupa eu tô combinando. Que marca que é essa? É da Supreme, Supreme... Não sei como é que fala, mas eu sei que é da Supreme. Ou é Supreme que fala. Você sabe falar? Ah, eu não sei. Eu nem conhecia essa marca aqui, mas tudo bem. Nossa, mas ele tá muito lindo. Olha, eu gostei. E aí, pessoal de casa, qual que vocês acharam? A da tal, da marca Gucci ou a da Supreme? Então vocês comentam a hashtag 1 ou hashtag roupa 2. Hashtag roupa 1 ou hashtag roupa 2, beleza? Você escolhe aí qual ficou mais bonita? Eu gostei mais da Gucci. Eu gostei mais dessa aqui, eu achei mais bonita. O tênis, assim, a calça, eu achei bem mais bonita. Essa daqui, eu gostei mais dessa. Eu vou ficar com essa aqui, gente. Ganhei roupa de marca. Nem sabia que era de marca, nem sabia qual marca que era. Mas eu ganhei roupa de marca e eu tô bem feliz, né? Pelo menos ela tá sendo uma pessoa bem diferente. Não, você vai rasgar toda essa roupa dele nova aí. Ela tá sendo uma pessoa bem diferente das outras, né? Eu tô gostando bastante dela. E vocês? Tchau. 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 Tchau.